Olá! Recentemente a Netflix lançou um documentário que se popularizou muito, O Dilema das Redes. O documentário se propõe a discutir internet e redes sociais. Muitas pessoas insistiram, eu finalmente decidi assistir o tal do documentário. Então esse vídeo vai ser para eu compartilhar das minhas opiniões, impressões e críticas sobre esse novo documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Olá! Eu sou a Carla e esse é o AI Carla. Se você chegou agora no canal, esse canal tem a missão de democratizar o acesso à inteligência artificial e compartilhar mais do meu dia a dia como pesquisadora de inteligência artificial. Então, se você chegou agora, não esquece de se inscrever para acompanhar os conteúdos do canal. Bem, não foram poucas as pessoas que pediram para eu assistir o novo documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Várias pessoas comentaram, ai, saí das redes sociais, desativei meu Instagram, desativei minhas notificações, estou fazendo detox de dados. Finalmente eu assisti e decidi gravar um vídeo, principalmente porque o documentário se popularizou muito. Então eu achei que era bom trazer algumas das minhas opiniões e impressões desse vídeo. O documentário foi dirigido pelo Jeff Orlovski e foi lançado pela Netflix agora no começo de setembro. A proposta do documentário é justamente discutir sobre o papel das redes sociais nas mudanças que estão acontecendo no mundo e também as suas consequências, né? Quais malefícios as redes sociais podem trazer, ou trouxeram, né? Melhor dizendo, para a sociedade. A gente pode resumir o argumento central do documentário como As redes sociais transformaram a nossa sociedade de maneiras positivas, mas com isso elas também trouxeram consequências sociais e políticas que a gente tem que discutir. O documentário, ele faz uma boa introdução para a gente do que é o modelo de negócio das redes sociais, né? Então as redes sociais utilizam o modelo de negócio baseado em propaganda. Então a intenção é fazer com que os usuários vejam cada vez mais propaganda. Essa é uma das formas como o Facebook, o Twitter e o Instagram ganham o seu dinheiro no dia a dia. Como na mídia tradicional, a propaganda e a publicidade tem como objetivo alterar o comportamento de uma massa grande de pessoas. Então você começa a manipular como uma grande massa de pessoas se comporta diante desses anúncios, se comporta dentro da sua plataforma. A metáfora usada no filme é de uma superfície inclinada. Então várias pessoas estão tentando subir a superfície, só que se você torna difícil subir essa superfície, você acaba convencendo as pessoas a não subir. É justamente dificultar um certo caminho para que o outro pareça mais fácil e você siga para o outro caminho. Essa é uma forma de manipulação. E eu achei que o documentário é muito persuasivo nesse sentido. Ele realmente te convence sobre isso e você realmente fica pensando caramba, nossa, como isso influencia a minha vida. Pô, nossa, nunca parei para pensar, eu estou me sentindo um rato de laboratório, né? Durante o documentário é apresentado para a gente várias entrevistas com funcionários e ex-funcionários de alta hierarquia dessas grandes empresas de tecnologia e redes sociais. Google, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest. Então várias dessas pessoas são apresentadas para a gente durante o documentário, expondo as suas perspectivas sobre as redes sociais e a proporção que essas empresas tomaram ao longo dos anos. Quem dá liga ao roteiro do documentário é a Tristan Harris. Ele é um ex-funcionário da Google, ele trabalhava justamente no time de design e ética. Então ele veio com essa ideia de pensar de forma ética sobre como a gente constrói, projeta as plataformas e as experiências dos usuários. E esses testemunhos pessoais não deixam margem de dúvidas da gente realmente entender como essas tecnologias são projetadas e qual que é a lógica que prevalece no Vale do Silício, que é onde realmente saem as pessoas que constroem essas tecnologias. Fica muito claro para a gente como isso pode ter consequências muito sérias para a nossa população. E a gente passa a entender que todas as grandes empresas, elas têm a sua plataforma hoje porque foram baseadas em teste AB, né? Então teste AB é você testar diferentes interfaces com usuários diferentes. Então você testa as posições dos elementos na tela, rolagem infinita. Então você testa todos esses elementos com diferentes usuários e foi isso com que fizeram que elas se tornassem tão viciantes, né? O documentário deixa isso muito claro, né? Essa questão de você ficar infinitamente rolando, rolando sem nunca ter um fim tem muito a ver com isso, com o tipo de ali utilizando aquela plataforma. E o conteúdo que é exibido nessa rolagem infinita, né? Que é a nossa timeline ou linha do tempo, também é baseado em algoritmos, né? São algoritmos que analisam os dados de milhares de usuários para decidir o que é prioritário e o que ele deve mostrar a você, né? A gente já percebeu que não é uma ordem cronológica. Um dia já foi uma ordem cronológica. A maioria das plataformas hoje não utiliza a ordem cronológica. Ela realmente mostra conteúdos que ela acredita que vai ser mais relevante para te manter ativo. No próprio documentário ele assiste essa famosa frase de se o produto é grátis, o produto é você, né? Então você nunca pagou para usar Facebook, você nunca pagou para usar Instagram, você nunca pagou para usar Twitter, justamente porque o produto é você. Então o documentário explora muito isso, explora muito bem sobre essas questões de você é o produto, por que que são grátis, as questões dos anúncios, de mudar o seu comportamento, te manter ativo. E você entende que essa questão de você ser produto está muito relacionada com essa arquitetura toda de informação para te manter ativo. Quanto mais pessoas utilizando, quanto mais pessoas ativas, mais anúncios você vê, mais esses anúncios lucram, mais as redes sociais lucram e assim a gente vai montando um ciclo vicioso que se autoalimenta, né? Então esse ciclo vai se mantendo para que você continue sempre ativo, porque quanto mais usuários ativos, mais anúncios são vistos e mais lucro é gerado. Essa é a primeira e a maior parte do documentário, né? O documentário fala muito bem, explica muito bem sobre essas questões que eu levantei. Então eu nem vou me aprofundar nisso, porque o documentário é muito específico, muito focado, explica com mais detalhes sobre essas questões, como funcionam esses algoritmos. O meu propósito nesse vídeo é totalmente outro, principalmente falar da segunda parte do argumento do documentário, que, na minha opinião, foi muito pouco explorada e que deveria sim ser mais explorada. A segunda parte do argumento do documentário é sobre as consequências sociais e políticas das redes sociais. São citados alguns exemplos de consequências. Eles falam sobre o aumento de suicídio entre mulheres e adolescentes no período de 2011, sobre o aumento da polarização política e da disseminação de notícias falsas, né? As famosas fake news. E o documentário mostra muito do trabalho do Tristan Harris, que eu citei lá no começo, que é quem dá liga a esse roteiro, em construir uma internet mais saudável, o trabalho dele de convencer sobre a necessidade de uma legislação de alguma maneira, né? Ele tem todo um trabalho, mostra alguns episódios dele nesses congressos, conversando com congressistas e explicando sobre os malefícios das redes, tá? Isso é bem explorado no documentário, todo o trabalho do Tristan. Então, no documentário, ele chega a citar que as notícias falsas se espalham seis vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. E é justamente com isso que ele diz que as redes sociais não se importam, porque o que importa é o número de cliques que você dá. Se é falso, se é verdadeiro, isso é o menos importante, né? Então, ele define como uma indústria que lucra com a desinformação e isso não deixa de ser verdade. Qual motivo financeiro essa rede se realmente tem pra banir a desinformação se ela dá tanto lucro? Fica aí um questionamento no arco. O documentário não explora mais do que isso, tá? Ele para nesse ponto que eu falei de desinformação e redes sociais. Sobre as consequências sociais, ele não explora. Só que no começo do documentário, são apresentadas várias notícias de jornal, né? Jornalistas falando Ah, tal grupo neonazista se manifestou no Twitter. Tal grupo tá usando o Facebook pra se organizar. Ele começa a citar isso, mas ele não explora depois. Você fica na expectativa de que isso... Eu fiquei, pessoalmente, falando, na expectativa de vai chegar, vai chegar, vai chegar. E não chega. Isso não é explorado. O ponto é que exigiria uma perspectiva diferente do documentário, né? Não dá pra trazer, pra falar sobre consequências sociais das redes, trazer pessoas que criaram essas redes. Nós teríamos que trazer pesquisadores, teríamos que trazer ativistas, várias perspectivas diversas das pessoas que são impactadas, usuários, pra discutir essas consequências sociais. Não daria pra trazer só quem criou o problema, entende? Pra dar um exemplo mais próximo, não dá pra você estudar notícias falsas sem pensar em políticos, ativistas, sem pensar na sociedade como um todo. E nem dá pra discutir, por exemplo, racismo algorítmico, sem pensar em história, sem pensar em teoria racial, sem pensar em capitalismo. Não tem como discutir. São assuntos que precisam de mais inputs, mais pessoas de outras áreas discutindo e falando, pra gente ter uma discussão válida e coerente, e que vai realmente trazer alguma informação nova pra quem tá assistindo, e uma informação válida. E é nesse ponto que se enquadra a minha crítica e a minha preocupação também. Nenhuma dessas questões que foram tratadas no documentário são novas pra gente que estuda justamente internet, sociedade, democracia, as consequências sociais, os debates sobre como algoritmos continuam propagando vieses de gênero e raça. Não é nada novo, então eu não assisti nada novo pra mim, pessoalmente. Na minha opinião, o documentário simplifica demais essas questões que deveriam sim ser mais exploradas. Ele deixa quem tá assistindo alerta, ele define vários alertas, é um documentário bem persuasivo, mas no final ele te deixa sem saber como seguir em frente, ou em que ponto tá esse debate hoje, quem são as pessoas que estão estudando esse debate, esse dilema, quem são as pessoas que estão tentando construir uma internet mais saudável, ele deixa isso vazio. Então eu entendo que popularizar esses conceitos de privacidade ética sobre a mesma perspectiva de sempre, das pessoas, em um papel de meia-culpa, de nossa, não imaginava o que seria acontecer, não é tornar acessível. É mais uma forma de você controlar o que a população tem acesso ou não. Porque não tá realmente propondo uma visão crítica, uma discussão, tá realmente só alertando e deixando as pessoas com o vazio depois. Eu acredito que muito mais importante do que dar esses alertas e fazer as pessoas entenderem, é também fazer elas se tornarem cidadãos críticos. Vício e solidão, e saúde, e a questão do sedentarismo são apenas a ponta do iceberg das redes, né, são problemas válidos, tem que ser discutido, sim, mas eles são a pontinha do iceberg muito gigantesco, que tem vários assuntos muito importantes para serem discutidos. Os algoritmos hoje, eles modam a nossa busca, o que a gente vê na internet, as nossas opiniões. Então tem muita influência em como a gente pensa mais do que a gente imagina. Eu queria ter visto isso ser mais abordado, né, abordar mais como a gente é influenciado, como a gente vê o que o Twitter quer que a gente veja, e como que isso influencia também a nossa opinião pessoal, a nossa perspectiva política, como isso reforça cada vez mais o que a gente acredita e não faz a gente ver críticas contrárias ao que a gente vai criando essa polarização de pensamentos, polarização política, que pode ser muito prejudicial no mundo que a gente tá vivendo. E por que que eu falo isso, né? Que embora o documentário se proponha e ele consiga, né, alertar as pessoas sobre os dados e privacidade e ética nas redes sociais, porque ele acaba focando no argumento de que a tecnologia representa todos os males e omite as vozes das pessoas que há anos estão reforçando a preocupação com a tecnologia, que estão ali de outras áreas também, fora da ciência da computação, preocupadas, hein? Gente, a gente tem vários cientistas da computação criando tecnologia sem pensar nas propósitos sociais, sem pensar nas consequências, sem pensar em como isso impacta a sociedade como um todo. Então não foi uma coisa meio desavisada, sabe? Tem várias pessoas que realmente pesquisam na área e estão sempre falando desse assunto e estão se posicionando há bastante tempo e não foram apresentados, tipo, não apareceram. O momento que ilustra isso é que demorou 57 minutos de um documentário de 90 minutos pra primeira mulher negra aparecer pra compartilhar os seus conhecimentos. Aí eu já fiquei, pô, eu fiquei o documentário inteiro sabendo vários homens de aérea de tecnologia falando das perspectivas deles, falando do que eles acreditam, e aí demorou pra cada um parecer uma mulher, pra parecer uma mulher negra pra pôr as perspectivas delas também em jogo, sabe? Falar o que elas acreditam, o que elas acham, o que elas estão pesquisando. Foi uma aparição super curtinha, assim, sabe? Eu falei, pô, queria ter explorado mais isso, devia ter explorado mais isso, ia ficar muito bom se tivesse explorado mais isso. Um documentário com esse alcance mundial, ele poderia ter amplificado essas vozes que não são ouvidas geralmente. Ele poderia ter trazido pesquisadores com outras perspectivas pra deixar esse debate melhor ainda. E tem muito conteúdo sobre isso. Eu cheguei a separar uns livros aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, tem alguns livros que eu tenho aqui em casa sobre esse assunto, né? Tem vários pesquisadores que falam sobre isso nos Estados Unidos. Então, tem a Sofia Nobel, ela tem esse livro chamado Algoritmos de Opressão, que ela fala sobre como esses mecanismos de busca, eles podem reforçar viés de gênero e raça, né? É um ótimo livro, ela é pesquisadora no assunto, tem muita propriedade pra falar isso, sabe? Então, seria um ótimo tipo de contribuição. Seria uma ótima pessoa pra contribuir. Tem a Ruha Benjamin, que ela tem esse livro, Race After Technology, que fala sobre raça e tecnologia. Também é uma pessoa que teria muito a contribuir pra falar sobre o assunto. tem esse livro brasileiro que eu decidi trazer pra recomendar pra vocês, que é do Tarcísio Silva, organizado pelo Tarcísio, ele é um pesquisador brasileiro sobre raça e tecnologia e ele traz 14 capítulos, inclusive com o capítulo da Ruha, falando sobre raça e tecnologia, falando sobre as redes sociais, falando sobre esses... São ótimos livros, tem muito conteúdo que poderia ter sido explorado e infelizmente não foi explorado. Então, me preocupa, um documentário que se propõe a discutir o dilema das redes, mas não traz pra discussão e pra mesa também pessoas que pesquisam sobre redes e internet. Eu quero aproveitar e deixar uma recomendação, já que eu fiz várias críticas, eu quero deixar uma recomendação de documentário que fala sobre internet e redes e que fala sobre essa questão social de uma maneira muito mais incisiva e mais clara. O documentário é Coded Bias ou Vieses Codificados. Ele narra a trajetória da Joy Bolamini que é uma pesquisadora na MIT e fundadora da Liga da Justiça Algorítmica. Ela fez uma pesquisa falando sobre como os algoritmos das grandes empresas podem reforçar os vieses que existem na sociedade e amplificar as desigualdades. Numa pesquisa muito marcante que ela fez um TED sobre isso, ela fala sobre como os algoritmos de reconhecimento facial tinham dificuldade de reconhecer o rosto dela como uma mulher negra retinta. Explora muito bem isso, sabe? A pesquisa dela, a vida dela tem sido dedicada a pesquisar isso. E ele realmente nos deixa esse alerta sobre redes sociais, inteligência artificial, os impactos que tem. Então eu acho uma boa buscar. Eu vou deixar os links no box da descrição sobre onde encontrar esse documentário, como encontrar vídeos de entrevistas sobre tanto da cineasta quanto da Joy falando sobre o documentário. Um outro ponto é que existe uma linha em todo o documentário sobre os benefícios das redes. E eu não discordo, as redes sociais trouxeram muitos benefícios para a gente como sociedade. A gente pode fazer toda uma discussão sobre como as redes sociais permitiram que as pessoas exercessem sua liberdade de expressão, exercessem seus direitos democráticos. Mas eu acho que isso é tão explorado que acaba mascarando o verdadeiro dilema das redes. Eu acho que o dilema não é muito bem somente o que foi apresentado. A gente tem outros dilemas a serem tratados que podem ser até mais urgentes. E um desses dilemas é justamente como essas plataformas, do sistema que a gente vive hoje mudam os seus modelos tanto de negócio quanto algoritmos para não prejudicar mais as comunidades que estão sendo impactadas ou prejudicadas através das redes, mas também não deixar de beneficiar as comunidades que são atualmente beneficiadas. Como que você encontra um equilíbrio nisso? Não é algo simples, não é algo fácil. Tem várias pessoas pesquisando sobre esse assunto, pesquisando sobre política, na tecnologia, legislação. Não é um assunto simples, é um dilema gigantesco. E eu acho que esse é, no fundo, no fundo, é o verdadeiro dilema. A gente tem que pensar que a gente vive num sistema que visa o lucro. O que essas redes vão querer fazer quando elas contratam alguém e um dos entrevistados fala muito claramente isso é eu fui contratado para fazer o Facebook crescer. E essas empresas aumentam o lucro, como o Tristan fala no documentário, com cliques que você dá. Quanto mais cliques você tiver, quanto mais gente usando, quanto mais anúncios serem exibidos, mais lucro a empresa tem. E como eu falei, notícias falsas dão lucro. Grupos que discriminam pessoas, usando as redes, dão lucro. Esse é o ponto. Que motivo no sistema que a gente vive hoje, essas empresas têm para mudar esse cenário, para bloquear esses usuários. Quando você para para pensar nisso, você deixa de individualizar essas questões e passa a pensar no sistema. Então, no fundo, no fundo, é um dos dilemas que a gente também tem que pensar. Mas esse assunto é grande, é longo. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, se a gente fizer um dia. e eu quero reforçar que todos os links que eu citei, referências, vão estar no box da descrição. Livros, pessoas para seguir, pesquisadores, documentário do Code of Bias, tudo eu vou deixar na descrição, bem detalhadinho, para vocês se informarem mais sobre esse assunto, tá? concluindo esse vídeo. Eu não invalido a importância do documentário para alertar as pessoas sobre privacidade e etiquetados, tá? Então, eu recomendo que você assista o documentário. Já no final do documentário, o Tristan Harris, que dá essa liga na história toda, ele deixa muito uma posição, uma opinião dele também, de como está acontecendo cada vez mais uma disputa entre o ser humano e a máquina. Como esses algoritmos, essas redes evoluem e elas vão, de certa forma, engolindo os seus usuários. Porque a gente não evolui da mesma maneira. ele reforça isso, que a tecnologia evolui dessa forma exponencial, mas o ser humano não, o nosso cérebro não. É nesses aspectos que ele deixa os momentos finais do documentário. E a gente está em desvantagem perante a tecnologia, se a gente for parar para pensar como ser humano. É uma desvantagem e eu só acho que a gente vai conseguir caminhar nesse sentido, em vencer essa desvantagem como sociedade, não como indivíduo. Mas amplificar as vozes que sempre tiveram a mesa e que sempre foram ouvidas e omitir as vozes das pessoas que podem realmente se propor a resolver esse dilema não vai fazer a gente andar. Ficar só ouvindo as pessoas que criaram essas plataformas e que estão fazendo um papel ali de não imaginar o que seria acontecer, não vai resolver o problema. A gente também tem que colocar na mesa para discutir as pessoas que estão pesquisando como resolver esse problema e juntar as coisas, pensar em conjunto, em colaboração. Se a gente caminhar nesse sentido, a gente vai estar num lugar melhor. E eu pessoalmente acredito que a gente deve educar a população para ter essa visão crítica que eu tenho hoje, que a minha formação me deu, que tudo o que eu estudo me deu, mas é justamente o que eu quero fazer com esse canal. Como que eu faço com que mais pessoas tenham conhecimento suficiente para fazer perguntas, fazer as perguntas certas e questionar como essas tecnologias afetam o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer a respeito, como a gente pode, como sociedade, cobrar das empresas uma postura, cobrar do governo uma postura, entende? Então eu acredito que a verdadeira solução para a gente ter um caminho melhor é envolver essas comunidades que são impactadas, usuários que são impactados na criação dessas tecnologias. Mesmo que isso signifique encerrar projetos, parar de pesquisar algum assunto. E todos nós temos interesse em mudar o futuro da tecnologia. Eu como cientista e pesquisadora tenho interesse em mudar o futuro da tecnologia. Precisamos aprender com a história e ouvir as vozes e as pesquisas de quem veio antes de nós. Eu como pesquisadora, pesquisando racismo algoritmo, pesquisando vieses, como tornar algoritmos mais explicáveis para os seres humanos, muito do meu trabalho é ouvir quem veio antes, quem pesquisou antes de mim, entender o que essas pessoas estão fazendo hoje, que ponto é que elas chegaram, sabe? Então eu acho que esse é o ponto que faltou realmente no documentário. Então a minha mensagem final fica, assista o documentário, ele é super válido para alertar a população, mas se você conhece alguém que também deveria assistir esse vídeo, recomendo assistir esse vídeo, depois do documentário, ampliar um pouquinho a discussão e ampliar as perspectivas, eu já deixo um aviso que vão ter mais vídeos no canal falando sobre como a tecnologia está inserida no nosso dia a dia para as pessoas entenderem mais e a gente conseguir construir esse caminho de cidadãos tecnológicos ativos que eu citei no final do vídeo. Então é isso, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!